Como que é comprar a Casas Bahia, mano? Como que é essa conversa? Aí, dono das Casas Bahia, eu quero as Casas Bahia. Como que é isso, mano? A Bahia era da família Klein. Tinha saído um dos irmãos, tinha saído da sociedade. Eu tinha acabado de comprar o Ponto Frio. Aí eu falei, puxa, o irmão saiu, está na hora de fazer uma oferta lá. Aí fiz oferta para o Samuel, que era o pai. Como que você faz essa oferta? Você liga para ele e fala assim, cara, tem 800 bilhões de reais aqui, você está afim? Não, escuta, cara, você tem que namorar um pouquinho, tem que pegar na mão, coisa tal, se você começar a beijar, leva para a cama. Esbagam o jantar e conversa, jogam o vinho, jogam o vinho. Jogam o vinho, pôquer, polo. Não, eu até me lembro perfeitamente disso aí, isso foi em 2009, foi o ano que nasceu o Miguel, meu filho pequeno. Me lembro perfeitamente, eu convidei o Michel, ele foi com o Rafael, ele desceu de helicópteros, tinha helicópteros, desceu de helicópteros no prédio onde o meu filho João Paulo tinha um escritório, os negócios dele. Desceu lá, eu estava esperando no escritório do João Paulo, começamos a conversar lá. Aí começamos a conversar, vai, pega na mão, vai na mão, pá, fizemos uma junção. Junção, naquela altura, o GPA ficou majoritário, eles ficaram minoritários. E aí tocamos o negócio para frente. Depois juntamos aquele pedaço, passamos a chamar Via Varejo, uma companhia separada, pertencia tudo ao mesmo grupo, depois eles se separaram lá atrás. Enfim, tem uma história nessa história. Dá para fazer, dá para fazer. Fazendo bem feito, dá para fazer. Pode crer, eu queria ser a mosquinha nessa reunião para ver quais são os papos aí dos caras que, porra, tem duas empresas gigantes, está um vendendo para o outro, é curioso. Isso daí não é o cara que está vendendo, é tu que está querendo comprar, né? Mas como tinha um cara que tinha saído, talvez ele já estava meio querendo vender um pouquinho, talvez, não sei. Sim, sem dúvida. Porque eu achei, às vezes você tem que ir... Uma coisa que é importante, eu nunca deixo de olhar as oportunidades. Por exemplo, é como um trem que passa na porta da tua casa, e você não sabe se vai passar outra vez. Então, apareceu uma oportunidade, dá uma olhada. E naquela altura eu identifiquei com a saída de um dos irmãos, que é o irmão mais atuante e tal, para que a paz dessa família está precisando de alguém mais para estar junto. E deu certo. Legal. Deu certo. Olhar um pouco os momentos. No caso do Ponto Frio, foi mais complicado ainda, porque aquilo acabou sendo... Acabou ficando com a família Safra, com a Lili Safra, que era a mulher do Edmão Safra. A primeira conversa que eu fui ter com a Lili... Era muito rica, né? Não, é. Não, eu não ia olhar para aquilo. A primeira conversa que eu fui ter com a Lili, eu fui ter em Nova York, no apartamento dela, no apartamento bacana, de frente para a 5ª Avenida e tal, legal. garçom, coisa tal, bacana. Caralho, que confortável. E eu fui lá a primeira vez para conversar com ela lá. E depois foi mandando, foi mandando, foi mandando. Seis meses depois, conseguimos fechar o negócio com eles. Entendi. Você vai pela vida, você vai pegando um pouco a mão nisso, entende? O que vocês fazem, vocês fazem bem, muito bem. Na primeira vez que vocês fizeram, não era tão fácil assim. É, não. Você vai pegando a mão, e vai fazer cada vez melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser, e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.